Obrigada Scarlett, 9 horas e 31 minutos. No próximo domingo é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e para celebrar a data, uma corrida vai ser realizada aqui em Caruaru. Vamos chamar a Juliana Santos para conversar com a gente agora ao vivo. Bom dia Juliana, para você. Como a gente pode participar, hein? Oi Renata, bom dia para você, todo mundo que está nos acompanhando no Manhã Cidade hoje. Para participar, basta apenas fazer a inscrição pela internet. É super fácil, é uma iniciativa muito bacana, né? A corrida aí com o objetivo de ressaltar a importância do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é dia 2 de abril, mas essa corrida vai acontecer no dia 1 de abril, que é o próximo sábado. Eu estou aqui com Isabel Magalhães, ela que é psicóloga e especialista em análise do comportamento aplicada para falar um pouquinho para a gente sobre esse evento. Isabel, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Diz para a gente, né? Quem é que pode participar dessa corrida? Bom dia Juliana, muito obrigada. Então, todos podem participar. É um convite a todos, porque a gente sabe da importância da conscientização, como é que a gente vai diminuir os preconceitos, as exclusões. Então, todos precisam participar e é um convite a todos. E é muito fácil se inscrever, né? Isabel, explica para a gente como é que faz. Então, para se inscrever, você pode entrar no Instagram da Educação Especial PE e lá vai ter o link na bio, onde você vai poder fazer sua inscrição, que custa 60 reais. O que é necessário nessa inscrição, Isabel? Precisa passar alguma documentação ou basta lá, colocar o nomezinho, emitir um boleto para fazer o pagamento, a pessoa já está inscrito e basta ir lá no dia do evento? Isso, é super simples. Precisam de dados básicos. E o que é que vocês prepararam para a corrida? Diz o horário para a gente. O que é que vai estar preparado no sábado para quem for para esse evento? Então, a corrida vai ser dada a largada às sete horas e, antes disso, vai ter alguma programação de aquecimento, alongamento, para preparar o pessoal para poder participar dessa corrida. Então, logo após a largada, vão ser dois quilômetros no Parque Botânico São Francisco de Assis e, logo após, tem alguma programação. Vai ter hidratação, lanche, serão distribuídos kits também informativos sobre a conscientização do autismo e, depois, vai ter uma programação bem legal também com o professor de dança. Isabel, é bem bacana essa iniciativa de preparar uma corrida para reforçar a conscientização em relação ao autismo. Mas, qual foi o objetivo? É a primeira corrida que acontece aqui em Caruaru. Qual foi o objetivo de vocês criarem, construírem aí esse evento? Então, uma das missões do nosso centro é a inclusão dessas pessoas com autismo e neuroatípicas na sociedade. Então, isso é muito importante, essa movimentação da sociedade, essa participação da sociedade de modo geral, para que essa conscientização seja feita da melhor forma possível. E a consequência disso é a inclusão, é a participação dessas pessoas em todos os ambientes possíveis. A gente quer gerar qualidade de vida para as pessoas com autismo. Em relação também, a gente sabe que se levanta muito o diálogo sobre o transtorno do espectro autista, sobre a pessoa com autismo e da importância da inclusão dela na sociedade. Qual a importância de a gente estar ainda, em 2023, reforçando essa questão, apesar de todos os avanços, ainda é importante reforçar a questão do autismo e da inclusão para todas essas pessoas? Apesar de a gente estar fazendo toda essa campanha, mas a gente faz justamente por esse motivo, que é de conscientizar as pessoas que ainda não chegamos no ponto que queremos, que ainda não temos a inclusão da forma que idealizamos, que ainda o estigma ainda acontece na vida dessas pessoas, ainda tem sofrimento em todos os lugares, em todos os lares que existem esse tipo de situação, e que a sociedade não consegue lidar ainda da forma que nós esperamos. Então, é por isso que a gente, nas escolas principalmente, a acessibilidade nos lugares, então, cada vez mais é preciso esse reforço, essa divulgação desse dia tão importante, para que isso cada vez facilite, melhore e dê qualidade de vida às pessoas, às famílias. Isso é um benefício para a sociedade de modo geral, não somente às famílias, não somente quem está próximo, mas é um benefício, é uma melhora na qualidade de vida de toda a sociedade. Isabel, além do Dia Mundial de Conscientização, que a gente tem no dia 2 de abril, é um assunto que a gente precisa reforçar o ano inteiro, com relação às políticas públicas, a tudo que a gente precisa fazer. Você, como psicóloga, o que é que você orienta, em relação também ao cuidado, ao acolhimento das pessoas autistas, como é que a sociedade em si pode melhorar, para a gente incluir mais essas pessoas no nosso ambiente? Então, a gente sabe que a nossa sociedade é cheia de boa vontade e está disposta a aprender. Então, o que eu falo é buscar sempre o conhecimento. A gente tem acesso às informações, estamos aqui falando em um meio de comunicação muito legal, onde eu estou podendo divulgar a nossa ciência. Então, existem trabalhos de evidências científicas que têm formas, tanto de tratamento de forma mais específica, mas, de modo geral, a sociedade, quando ela procura se informar a respeito, ela consegue acolher melhor todas essas pessoas, todas as diversidades. Perfeito. Reforça para a gente, Isabel, o horário da corrida, como faz para se inscrever, para que a galera possa, que está nos acompanhando, possa entrar no Instagram e já fazer a sua inscrição para participar. Então, sete horas da manhã, no Parque Botânico São Francisco de Assis. As inscrições são feitas pelo site e o link do site está no Instagram da Educação Especial PE. Então, chegando lá, você consegue entrar no site e fazer a inscrição, que custa 60 reais. É muito importante a participação de todos. Vai ser um evento superlegal. E para conhecer o nosso centro também, que tem uma proposta de inclusão excelente e maravilhosa. Perfeito, Isabel, muito obrigada pelas informações. Isabel Magalhães, aqui com a gente, psicóloga e especialista em análise do comportamento aplicado, falando para a gente sobre a primeira corrida de conscientização do autismo, que acontece no próximo sábado, aqui em Caruaru, a partir das sete horas da manhã, não é isso, Isabel? Lá no Parque Ambiental São Francisco, ali no bairro São Francisco, super localizado, dá para todo mundo se inscrever pelo Instagram, pela bio do Instagram, com o link lá, e participar. Obrigada, Juliana, pelas informações. Um abraço para Isabel também, conhecedora do assunto.